Minha rapaziada, seguinte, explicar primeiro pra vocês antes de entrar no conteúdo do vídeo. Muita gente, antes da temporada terminar, vinha me pedindo, pô Tiago, você tem um conhecimento legal de mercado, por que você não fala sobre lista de reforços, lista de reforços, algo que aqui no universo atlético se chama de DIF, mas DIF tá muito ligado a Atletis, então tenho certeza que em algum momento o pessoal lá da Atletis vai querer fazer também a sugestão de reforços pelo lado deles, né? E eu resolvi fazer aqui, então assim, basicamente terminou a temporada do Atlético, quando tiver assunto a gente pode até deixar passar, mas diariamente eu vou tentar trazer nomes que eu acredito que sejam nomes interessantes pro Atlético em 2024, nomes pras nossas principais necessidades, nomes pra posições que a gente sabe que a gente precisa, e a gente precisa muito, beleza? Então deixa o like, é o primeiro nome que eu trago, porque eu acabei de ver um jogo do Pumas contra o Chivas Guadalajara, então a atuação dele tá muito fresca na minha cabeça, já tinha visto outras atuações boas contra os principais times do futebol mexicano, e eu quero falar sobre o Nathan Silva. Aí você vai olhar e vai falar, cara, esse cara não jogava no coxa? Jogava, era a cabeça diária no coxa. O Nathan Silva, ele perde o campeonato paranaense de 2020 como titular do Curitiba. Só que é o Nathan Silva que, a partir do momento que virou zagueiro, e se eu não me engano, virou zagueiro no Atlético Uniense, aí depois foi pro Atlético Mineiro e deslanchou na carreira, o Nathan Silva amadureceu e melhorou muito, mas melhorou muito. E no futebol mexicano é mais um passo que o Nathan Silva dá pra se tornar um zagueiro de boa velocidade, um zagueiro de boa liderança, é o principal líder dessa defesa do Pumas, que, por exemplo, eliminou um dos favoritos aí do título mexicano, que é o Chivas Guadalajara, num sonoro 3x0, um cara de imposição física, um cara de bom posicionamento, um cara de boa rebatida. E assim, como a gente não pode trazer as imagens pra gente analisar junto a vocês, eu trouxe aqui a página do Nathan no SofaScore, uma das principais plataformas de estatística que a gente tem hoje no mundo. Não dá pra se basear exclusivamente nisso, setor de mercado do Atlético e de qualquer clube grande do futebol brasileiro tem ferramentas melhores, mas eu quero trazer uma análise do Nathan aqui pra vocês. Beleza? Vamos lá, rapaziada, é o seguinte, primeiro de tudo, 26 anos, acho que tá num momento legal de se trazer um jogador, é um momento onde o jogador já amadureceu, é um momento onde o jogador, ele já tá mais completo assim, o jogador, ele já tá mais inteiro num momento de prontidão na carreira, 1,82m, pé direito, é um jogador que joga pelo lado direito da zaga. Por exemplo, Thiago Heleno, ele joga pelo lado esquerdo, mas também usa o pé direito. Nathan Silva, tranquilamente, pode ser esse cara pelo lado esquerdo da zaga de qualquer time que ele represente. Eu vou descer aqui pra gente ver o momento, o momento do Nathan Silva como é especial. Eu vou, deixa eu botar aqui e logo depois a gente vai ver os números, tá? Mas assim, as atuações, cara, é tudo notão, véi. É tudo notão. Assim, porra, contra o Puebla, 7,5, contra a América do México, 6,8, contra o Querétaro, 7,5, contra o Cruz Azul, 7,3, contra o Monte Rei, 6,7, 7,1, 7,0. Então, assim, o SofaScore, ele faz uma média com as estatísticas do jogador e são essas estatísticas que vão dar essa nota. Então, se você tá numa nota de 7, 7 e pouco, significa que você conseguiu ter uma boa atuação ali. Vamos pegar uma atuação aleatória que eu, enfim, contra o Puebla, esse 7,5 aqui, eu quero analisar junto com vocês. Às vezes eu tenho que ir mudando aqui o lado da tela dentro do nosso layout, mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Contra o Puebla, por exemplo, foi uma atuação, ele jogou os 90 minutos, foram 5 rebatidas, 2 chutes bloqueados, 2 interceptações, 2 desarmes. Então, a gente tá falando de 11 ações defensivas certas, tá? Em questão do duelo, fez 9 duelos, ganhou 6 duelos. Então, 11 com 6, 17 ações defensivas certas, perdeu a bola 6 vezes, 75% de aproveitamento nos passes, acertou 2 bolas longas de 5, acertou um drible que ele tentou. Atuação segura. O Pumas, fora de casa, não tomou gol do Puebla. Agora vamos pegar outra aqui, contra o Atlas, tá? Tô pegando aleatória. Só pra gente ter uma noção. Dá pra ter uma noção aqui do mapa de calor, um zagueiro bem atuante pelo lado direito mesmo. Mas aí você vai ver aqui, 5 rebatidas, 1 interceptação, ganhou 1 duelo de 4, perdeu 7 vezes a bola, 84% de aproveitamento nos passes, 100% de aproveitamento nas bolas longas. É um cara, velho, que tem uma proteção de área muito boa, né? Esses números de rebatidas, os cruenses, eles são muito consistentes, assim, pra mostrar como o jogador, ele protege a área bem. Não é qualquer adversário que acaba entrando na área do time que o Nathan Silva defende. Agora vamos ver alguns números que eu acho que são interessantes, que o SofaScore, ele traz essa consistência dos números também pra gente. Mostra a relevância dele, primeiro mapa de calor aqui, um zagueiro bem atuante pelo lado direito, mas também mostra ser um zagueiro que sabe jogar num bloco mais alto, não é um zagueiro que tem essa limitação pra construir. Isso já no Atlético Mineiro, ele já tava evoluindo, tanto que chegou a ser volante no Curitiba, né? Querendo ou não. Mas no Galo, quando fez ali a dupla, naquele time de 2021, que ganhou tudo junto ao Júnior Alonso, já jogava um pouquinho mais à frente, construía um pouco melhor, agora a gente vai ver alguns números. Na temporada, jogou 18 jogos, começou os 18 jogos, então mostra a relevância que ele tem dentro do elenco do Pumas, que é um time relevante no futebol mexicano, jogou sempre, média de 88 minutos por jogo, foi duas vezes time da semana do futebol mexicano. Então não é um cara que entra e sai do time titular, é um titular consistente do futebol do Pumas. Aí, atacando, que são números, assim, um pouco irrelevantes pra um zagueiro, acho que a gente pode dizer aqui que fez dois gols na temporada, tem uma boa taxa de conversão, 22% das bolas que ele chuta vão em direção ao gol, um gol de cabeça, um gol de pé direito. Números irrelevantes, podemos dizer assim, pra um zagueiro. Agora começa. Capacidade de construir. Capacidade de construir é sempre muito importante. Uma assistência, tá? Uma assistência. Tem média de 57 toques na bola por jogo. É uma média boa. É uma média boa. O Pumas é um time que gosta de ficar com a bola, então a gente já mostrou ali, gosta de jogar num bloco mais alto, gosta de participar do jogo. 57 toques na bola, você vai ter ali o seu zagueiro te ajudando a construir em muitos momentos. passos, tá? Uma média boa até de queimpass por um zagueiro, 0.3, passe-chave. Agora isso aqui é interessante, tá? Média de 84% de passe por jogo. É uma média boa, gente. É uma média boa pra zagueiro. Zagueiro em muitos momentos ele é um pouco mais propenso a errar e a gente vê que o Nathan ele consegue manter uma média bem interessante. Aí você vai no campo adversário. Isso aqui me impressionou no próprio campo, na real. 89%, que é uma média legal. Aquele toque de zagueiro pra zagueiro, natural ele ir bem. Mas isso aqui me impressionou. 77%, 77% no campo do adversário. Então, no campo do adversário é natural que ele seja mais pressionado. É natural que ele seja mais incomodado. Ele vai bem nesse sentido. Você tem outros números aqui também em relação a bolas longas. 48% também é um número interessante. cruzamentos, não sei, passes, tipe de passes, eu confesso que eu não sei o que que é. Deveria saber. Nos 18 jogos que jogou, o Pumas ficou um terço ali sem tomar gol. Foram 5 clean sheets. Tem uma interceptação por jogo, um desarme e meio por jogo, mas esse número aqui que pra mim é o mais impressionante. 5,8 bolas recuperadas por jogo e muito baseado no clearance per game, nas rebatidas. Cara, nenhum zagueiro do Atlético tem mais de 5 bolas recuperadas por jogo de média. Thiago Heleno é 4,3, Kaká é 4,5, acho que o Kaique é 3,9. Então, assim, é um cara que tem esse número expressivo. E repito, muito por ser esse cara de proteção diária. O Atlético, por exemplo, é um time que historicamente vem sofrendo muito por bolas na área. O Atlético, historicamente, vem sofrendo muito por adversários que entram tabelando em muitos momentos. Então, você ter um cara que tá sempre posicionado pra mandar essa bola pra longe, tá sempre posicionado pra tirar a bola de uma zona de perigo, é fundamental. É fundamental de verdade, sabe? Aí tem aqui um erro que acabou gerando gol e você tem outras estatísticas aqui. Tem uma média boa de duelo, cara, uma média boa de duelo ganho por jogo. De 47% dos duelos que ele disputa ele ganha. Então, acho interessante. 53% dos duelos que ele disputa por baixo ele ganha. Números bons, assim, no geral, 50%. Então, a cada duas bolas que ele disputa uma ele ganha, né? E não necessariamente todas as estatísticas dele são de disputa de bola. Por exemplo, um cruzamento não é uma disputa de bola. é o posicionamento dele, vai fazer ele se antecipar e rebater essa bola. Só pra explicar direitinho, perde 8 bolas por jogo, mexe um número natural, faz 0,7 faltas, sofre 0,2 faltas por jogo, em 18 jogos só 5 cartões, não é um cara tão violento. Então, assim, acho que é um cara que tá num momento legal de carreira, acho que é um cara físico, acho que é um cara numa posição que a gente tem o Thiago Heliano numa decadência clara, ai Thiago, mas não é muito difícil trazer um cara do futebol mexicano, não é muito caro? Cara, não vai ser barato, mas a gente acredita que até pelas agas ser uma posição sensível, um investimento na zaga seria interessante. Um cara que conhece o futebol brasileiro, o campeão no futebol brasileiro, cara de mentalidade boa, sempre foi muito bem visto no Atlético, então assim, é só uma sugestão, não tem nada que o Atlético tá atrás dele, mas a gente vai trazendo uma sugestão por dia de jogadores que eu acho que seriam úteis, e que não são absurdamente fora da capacidade financeira do clube. O Natan seria um investimento considerável, 4 milhões e meio, 5 milhões de dólares, mas você também não vai achar zagueiro muito mais barato que isso, ou pra um zagueiro que faça a diferença. Eu traria, eu vou ser bem sincero com vocês, eu traria, valeu? Tamo junto a nós. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Será que eu tenho que falar ponto negativo do cara? Acho que ponto negativo do cara é velocidade, tá? Só pra também não contar só porque eu traria ele, mas também apresentar um outro ponto. É um zagueiro lento, isso precisa ser levado em consideração, mas em muitos momentos esse posicionamento recompensa a lentidão do Natan. Valeu? Agora sim, é nóis, tchau.